Fala turma, bem-vindos a mais um programa Jeito Goiano. E hoje vamos começar falando sobre Pecuária de Goiânia. Nós estivemos presente no almoço do Cicobi Cicobi Cred. Pensa num evento legal, música boa, comida boa e um bate-papo super maneiro. Acompanhe aí. Fala turma, estamos aqui na Pecuária de Goiânia e hoje vai rolar um almoço muito legal no Cicobi Cicobi Cred. Vai ter cantores, vai ter almoço legal, vai ter vários entrevistados e vamos tirar todas as dúvidas que vocês têm do cooperativismo. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Pessoal, a gente está aqui acompanhando esse almoço especial aqui do Cicobi e hoje estamos falando com o Ioave que é o presidente em exercício do Cicobi Cred. Presidente, e a gente falando do cooperativismo a gente viu um pouquinho da história do Cicobi Cred e viu que começou lá atrás com o mercado imobiliário condôminos e hoje está no agro e está forte porque está em pecuária de Goiânia está em outras pecuárias aqui do entorno de Goiânia como que foi essa virada de chave do Cicobi? Bom, nós nascemos com a união de 50 associados de um sindicato chamado Cicobi que é o Sindicato da Habitação então o nosso DNA realmente foi do mercado imobiliário e condominial mas em 2020 fomos chamados um processo que já está acontecendo em todo o Cicobi em geral que é a união de singulares cooperativismo de crédito não é banco no cooperativismo de crédito cada associado nosso é dono cada associado nosso desfruta dos resultados no fim do ano então não é e a mentalidade é ajudar o cooperado então você estava me perguntando sobre essa união em 2020 a central nossa chamou e falou tem um companheiro que está em dificuldade o banco central pediu e a gente quer que vocês assumam é uma coisa que estava acontecendo no Brasil todo por quê? porque antigamente quando nasceu o Cicobi cada singular era de uma determinada área como nós éramos da construção civil éramos da área imobiliária só que para dar segurança para uma entidade financeira você precisa mexer um pouco em cada coisa um ano que a construção civil está ruim o agro está bom um ano que o agro está ruim a construção civil está boa e isso vai equilibrando vai dando para você uma sustentabilidade melhor a gente visualizou isso aceitou o desafio de conhecer o agro e hoje para vocês terem ideia 50% dos nossos ativos estão no agro então a gente abraçou realmente a água isso que vocês falam que a gente realmente faz questão de estar participando não só aqui em Goiânia mas no interior tem três singulares nossas tem três agências nossas que são as únicas nas cidades então isso faz parte do jeito Cicobi de ser e isso faz parte do jeito Cicobi Crede de ser e o senhor falou que entre as diferenças de um banco para a instituição financeira do cooperativismo é essa participação nos lucros nas decisões explique para o pessoal de casa um pouquinho como que é essa participação quando você se torna um associado dessa instituição você já tem esses direitos? sim o nosso jeito de administrar ele parte da Assembleia Geral então todo ano a gente realiza a Assembleia e você pode ter um milhão de cotas uma única cota que seu voto vale a mesma coisa legal senhor Rioave um prazer falar com o senhor e a gente vai acompanhar a festa ainda que tem muita coisa rolando lá fora vamos lá sem ter noção de nada acha que o leite dá na caixa a carne nasce no supermercado eu vou te falar existe a palavra mágica chamada agro me chamarão de caipira tentando me ofender e meu lugar é arrumado querendo me aborrecer responde eu sou caipira vivo mesmo no mato mas o mundo depende de mim pra ter comidinha no prato pessoal agora a gente vai falar com o senhor Algemiro que é um cooperado da Secovcred prazer receber o senhor aqui participando da festa mas mais que a festa lá fora como que é a experiência do senhor como utilizando uma cooperativa uma instituição financeira é muito gostoso porque nunca pensei que seria dono de um banco nós somos donos do banco é muito gostoso ter essa sensação de ser dono do banco e outra coisa gente muito bem recebida na agência tratamento é muito diferente de outros bancos seria uma aproximação com o banco você além de poder votar participar dos lucros de tudo quando você tem um problema ou você precisa fazer um investimento alguma coisa você se sente mais próximo da instituição eu acho que mais do que isso é uma parceria né sou eu tudo que eu preciso eu consigo lá no banco eles sempre dão um jeito de conciliar minhas coisas então não é aqueles bancos que esses outros bancos só pensam no financeiro deles esse lá é um financeiro nosso né então é muito diferente a gente ser dono do banco é muito gostoso essa sensação da gente ser o dono lá né pessoal ainda está rolando muita festa lá fora e a gente daqui a pouco tem mais convidados aqui pessoal a festa ainda está rolando mas agora vamos falar com o Antônio que é diretor superintendente do Secofcred Antônio prazer te receber aqui no programa prazer Léo boa tarde seja bem-vindo aqui a nossa casa tá e Antônio a gente falou aqui já um pouco sobre o cooperativismo sobre a própria Secofcred mas eu queria falar com você o seguinte está dentro da pecuária tem alguma linha de crédito especial para o produtor rural para quem é do agro dentro do Secofcred excelente Léo muito boa pergunta sua nós temos todas as linhas de crédito disponível para o nosso produtor rural para o nosso pecuarista para o produtor de leite todas as linhas disponíveis em todas as instituições financeiras convencionais nós temos dentro do Secofcred vem as linhas de repasse do governo tem os recursos nossos entendeu tem as linhas do BNDES FCO FCO Norte tudo que é possível de um pecuarista de um produtor rural estar necessitando dentro da sua propriedade a gente tem aqui estamos prontos para atendê-los em todas as linhas e nós temos recursos do governo que são os repasses e temos recursos próprios nossos com taxas muito atrativas diga-se de passagem porque esse é o princípio do Secofcred é atender o nosso cooperado nosso associado com a melhor taxa com o melhor serviço e sempre disponibilizando aqui o pertencimento o nosso cooperado ele é o nosso parceiro ele é o nosso sócio desse negócio então se ele está bem se o negócio dele está bem o nosso negócio também está bem a gente até estava falando aqui em off a vantagem também de ser um cooperado e principalmente de utilizar a linha de crédito do Secofcred é que as taxas são as mesmas dos bancos tradicionais porém ele tem a participação final lá nos lucros nas sobras como foi explicado aqui anteriormente é isso? Exatamente Léo esse é o ponto chave esse é o destaque vamos dizer assim do que que é hoje um cooperado em relação a um cliente normal de um banco convencional não é? cooperado ele ser beneficiado com essas taxas que eu te falei com as linhas que a gente disponibiliza ele tem aqui depois de apurado todo o resultado da cooperativa lá no 31 de dezembro ele tem a distribuição das sobras e o que que são sobras? como o nosso presidente falou aqui é o resultado operacional do banco é o que que a gente conseguiu fazer aqui já reduzir toda a parte de despesa toda a parte de custo operacional nós temos o resultado e isso vai dividido para todos os cooperados lá numa assembleia geral que a gente faz a cada ano para demonstrar o resultado para falar para o cooperado o que que foi o ano que aconteceu aqui e a gente já comunica lá a distribuição e tem um critério de distribuição Léo ele é dividido lá em percentuais dentro do que o cooperado faz aqui dentro da cooperativa então vamos lá depósito à vista tem um percentual depósito a prazo que são os investimentos são as aplicações tem outro percentual e a carteira de empréstimo que a gente sempre valoriza um percentual mais robusto para aquele que vem e toma o crédito porque ele está tomando o crédito ele está investindo na propriedade dele ele está fazendo um negócio dele rentável e traz todo esse resultado para a gente então é assim que funciona lá essa distribuição comunitária de sobras e para a gente encerrar que a gente vai lá curtir ainda que está tendo um show do Almir Pessoa lá a gente vai acompanhar um pouquinho para quem quer ser um cooperado do Secovcred como que o pessoal pode se associar qualquer pessoa pode se associar e aonde que ele vai encontrar uma agência para ele tirar essas dúvidas Léo dentro dentro da cooperativa Secovcred nós temos 13 PAs que são 13 agências então nós temos 7 agências em Goiânia considerando já de aparecida de Goiânia e mais 5 agências no interior então em Goiânia nós temos em todos os bairros nobres aqui a gente tem aqui na Pecuária é uma agência nossa nós temos no interior em Bela Vista Cristianópolis São Miguel do Passa 4 Vianópolis e Varjão então o cooperado que tem interesse de ficar associado à nossa cooperativa ele tem que procurar um dos nossos gerentes e com 1 real Léo 1 real de capital ele já abre a conta dele já passa a ser um cooperado sócio associado e já passa a usufruir de todos os serviços prestados pelo Secovcred muito legal Tony, um prazer falar com você a gente vai lá agora acompanhar e pessoal espero que vocês tenham curtido um pouquinho sobre o cooperativismo aqui do Secovcred e também tem muita coisa da pecuária que a gente vai mostrar por aqui até a próxima fui! Música No Fica a Dica de hoje a Andressa falou com a Neurologista sobre dores de cabeça você sabe quais são as causas? então veja aí Oi, oi gente tudo bem? Olha, entre as muitas cores de que maio é conhecido está o Bordeaux que fala sobre a conscientização da cefaleia pra conversar sobre esse assunto a gente tá aqui com a Neurologista Ana Moura doutora, muito obrigada por vir conversar com a gente sobre um assunto que tanta gente sofre mas nem sempre procura um médico pra diagnosticar e entender o que que é, né? Definitivamente e é importantíssimo obrigada pelo convite e é importantíssimo ir atrás de um profissional capacitado pra poder analisar e descobrir o motivo as causas dessa dor de cabeça por exemplo a segunda causa mais frequente no meu consultório de cefaleia enxaqueca quando eu vou pesquisar sabe o que é? dor cervical então a coluna agora por conta das telas né? do celular essa posição que a pessoa fica ou o trabalho mesmo que ela tenha né? pode ocasionar uma compressão do disco nos nervos e causar essa radiculopatia compressiva e dar a dor de cabeça doutora e existe um grupo que tenha maior risco de ter cefaleia ou mulheres ou crianças hoje em dia todo mundo tem sim então mulher por conta de hormônios né? costuma ter uma maior predisposição aí junta a pessoa que tem um estilo de vida inadequado o que que isso quer dizer? a pessoa que fuma a pessoa que bebe a pessoa que usa produtos termogênicos o que que é isso? tudo que acelera o metabolismo então cafeína chocolate coca-cola guaraná canela gengibre pimenta Jesus muitas coisas pré-treino pré-treino açaí energético né? então tudo isso acelera o metabolismo e predispõe a pessoa que não tem dor a ter dor ou quem já tem dor piora a sua dor junto a isso tem também a qualidade do sono o sono é muito importante é importante a pessoa relaxar né? ter o sono REM então ter uma higiene do sono pra poder se preparar pra ter uma noite de sono tranquilo hoje em dia mais uma vez com as telas as pessoas ficam acelera muito né? o cérebro por conta da luminosidade das telas e aí a pessoa não consegue ter um bom padrão de sono ou pessoas também que tomam medicações pra dormir a maior parte delas suprime exatamente o que a gente precisa que é esse sono onde a gente relaxa que é o sono REM né? da sigla em inglês Rapid Eye Movement que é quando os olhos se balançam rapidamente e a gente tem uma hipotonia da musculatura é exatamente ali onde nós estamos relaxando nós temos aproximadamente 20 episódios na noite que duram rapidamente por volta de poucos segundos então a gente realmente precisa ter uma higiene do sono iniciar um sono bem e continuar com ele bem também é muito importante exercício físico né? Principalmente se essa caminhada ela for feita próxima à natureza né? Ali ela estará em contato com a natureza com odores diferentes por exemplo de flores das plantas né? Ela vai estar escutando muitas coisas diferentes barulho da água do pássaro e então tudo isso é muito importante a meditação também né? Então os estudos mostram que meditação e oração por 10 minutos no dia principalmente antes de dormir pode ajudar bastante a pessoa a ter uma boa qualidade do sono e de vida também Quando a gente fala de sono quanto tempo de sono então seria recomendado pra evitar essas dores de cabeça e chegar nesse sono profundo que a senhora diz que é o recomendado? Cada idade tem uma quantidade né? De sono que por exemplo o bebê precisa de 13 15 horas né? Aí quanto mais idade a pessoa vai ganhando ela vai precisando de menos até né? Na idade mais senil 8 7 horas mas se uma pessoa tem um ritmo de vida muito acelerado ela trabalha muito o cérebro tá muito ativo o cérebro ele não pode ficar só hiperativado ele precisa de relaxar até para a pessoa ter uma boa memória né? executar bem suas funções então ele precisa de ter episódio de relaxamento então se a pessoa tem uma vida mais agitada né? ela possivelmente vai precisar de um descanso maior Doutora a senhora falou de alimentação e eu sei que hidratação também contribui muito para a gente ter ou não dor de cabeça e eu falo por experiência própria porque o dia que eu bebo menos água eu não sou uma pessoa que bebe muita água tá um erro aí mas o dia que eu bebo menos do que eu já estou acostumada a cabeça começa a doer eu já sei dor de cabeça é falta de água Perfeito a hidratação é muito importante e infelizmente principalmente nosso estado aqui nós temos uma grande dificuldade de tomar líquidos tomar água água de coco que seria o que mais hidrata e uma desidratação causa dor realmente na cabeça então além de ocasionar distúrbios hidroeletrolíticos que também é outra coisa que a gente vê bastante aqui no estado no pronto-socorro que a pessoa chega agitada com história de muita agitação humor diferente e aí chega até na suspeita de AVC e quando vai ver tem o sódio baixo por quê? porque não está tomando líquido suficiente então realmente é muito importante a gestão hídrica a gente caminhando para o final e eu queria falar sobre tratamentos a gente eu acabei de falar que tem gente que sente dor de cabeça todo dia e aí acaba recorrendo a analgésicos dor flex de pirona e tomando esses medicamentos todos os dias qual seria a forma correta de tratar já que esses analgésicos com frequência não são recomendados isso porque assim se eles dependendo da pessoa ele pode causar muito mais mal do que benefício por exemplo problemas gástricos aí se começa a ter um problema gástrico um refluxo aí aumenta dor de cabeça porque refluxo também pode dar dor de cabeça então começa a vir um monte de fatores e outras medicações também ajudam no momento mas a dor pode voltar em rebote então pior do que ela estava depois então depende da pessoa por isso precisa de procurar um profissional de saúde que vai oferecer a medicação correta vai avaliar o estilo de vida da pessoa e orientá-la a ter um estilo de vida mais saudável e no que ela tiver tendo dificuldade encaminhar para outro profissional que possa ajudá-lo como por exemplo os profissionais que cuidam do sono existem exames para sono e também pedir exames que possam ajudar a ter um diagnóstico mais rápido como tomografia ressonância magnética eletroencefalograma doutora muito obrigada as portas estão sempre abertas para voltar quando quiser falar sobre neurologia é sempre muito importante e acredito que pouco falado também nas mídias tradicionais eu que agradeço imensamente o convite obrigada é isso eu espero que vocês tenham gostado até a próxima tchau tchau agora é o papo de amigos e esse foi literalmente com um amigo de longa data o jornalista Wesley Cacimiro ele que trabalha com o Jorge Matheus contou um pouco sua carreira e eu dei aquela roubadinha no quadro da Andressa pedi para ele deixar algumas dicas aqui para quem quer viver de música então vale a pena conferir Fala turma hoje o papo de amigos é com amigos de longa data da época de PUC do Wesley PUC TV prazer te receber aqui não é a primeira vez porque você já acompanhou os artistas que você assessora atrás das câmeras mas hoje você falando é a primeira vez então seja muito bem-vindo ao programa Jeito Goiano obrigado Léo Roque obrigado Andressa todo mundo aí do programa Jeito Goiano pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho sobre a minha trajetória aí pra vocês você fez jornalismo mas você foi trabalhar no meio artístico como que é trabalhar nesse meio a galera vive falando que você vive festando viajando mas como que é o trabalho desenvolvido por um jornalista no meio musical cara no início ali época de faculdade eu tava bem no início da faculdade quando eu caí nesse ramo que é o marketing musical assessoria de imprensa voltado pra músicos também foi um pouco difícil pra gente porque tinha um pouco de preconceito das pessoas era mais a área da publicidade de relações públicas que desempenhava mais esse papel então o jornalista ele foi ocupando o espaço ali pela beirada até ele atacar de vez pra também fazer parte desse time de especialistas na música e assim viver nesse mundo não é só glamour é muito trabalho envolvido você tem que estudar pra caramba continuar estudando o mercado musical pra você desempenhar um bom serviço e continuar e o mercado que muda rápido o mercado que muda extremamente rápido a época que eu comecei plataforma de digital era assim consideravelmente youtube entendeu então ali a transformação foi a partir de 2015 pra caminhada de 2015 que vieram aí as plataformas digitais ditando outras tendências na área musical na época que eu comecei também era era CDs né CDzinha promocional promocional a venda de CDs no iTunes até CDs físicos né nas lojas e a gente passou por essa transformação então eu participei de duas gerações gerações da música né um pouco mais antigo e essa agora atual ia ser engraçado você falando que veio até memória a gente tá chegando na faculdade e o pessoal entregando CD promocional estacionamento da faculdade e hoje é falar de CD pra galera a galera assusta né exatamente e assim hoje tem a estratégia de playlist né que é uma coisa que a gente vai comentar mas por exemplo cria-se uma playlist onde tem músicas de artistas famosos e de repente tem uma música de um artista que tá começando ou seja você tá induzindo no meio induzindo a pessoa a ouvir um artista novo no mercado e naquela época já tinha esse essa comercialização de músicas de artistas que estão começando por exemplo no CDzinho os os grandes empresários de artistas eles criavam o CD e eles colocavam uma faixa bônus exatamente ali no meio você tava tocando e de repente quem é esse artista que tá que tá tocando aí né e chegava na mão das pessoas que elas elas não tinham acesso a muita música era ou você assistiu no YouTube você tinha uma internet boa pra você assistir no YouTube ou você baixava uma música pra você ouvir no seu às vezes alguém tinha um MP3 né algo assim foi atualizando ali pra MP4 né e tinha essa fórmula de disseminação de conteúdo musical de novos artistas hoje a internet trouxe essa facilidade pra divulgação querendo ou não até se você for analisar de 2015 pra cá que surgiram inúmeros artistas muito por exemplo não que a carreira delas dessas pessoas que você tá aqui se resumam a de 2015 pra cá mas o estouro de Marília Mendonça Mayara e Maraíza Zé Neto Cristiano até mesmo Henrique Juliano assim o fortalecimento deles ali mesmo foi dessa época do digital pra cá entendeu até o Henrique Juliano também por exemplo citando aqui eles investiram muito na parte visual né fizeram uns DVDs bem grandes pra galera ir conhecendo vendo mais o pessoal parece que também começou a preocupar mais com isso né essa parte visual de mostrar que é grande e isso também os artistas tiveram que ter essa preocupação né porque antes eles falavam assim eu gravava um DVD boa parte das vezes era o cantor e uma banda reduzida uma banda reduzida um público ali e aí começaram os DVDs gigantes de palcos muito grandes LED e tudo né ou então gravava em um show específico ia fazer um show e falava assim ah bora juntar aqui grava esse DVD entendeu colocava músicas inestas e ali gravava aproveitava né então assim tem muitos artistas aí que tem ao vivo em Goiânia né acho que o nome mais o nome mais usado utilizado em DVDs é o ao vivo em Goiânia pro sertanejo né onde os artistas aproveitavam os shows deles que eles iam fazer por exemplo numa numa pecuária a Maiara Maraísa né vão gravar um DVD na pecuária agora também bem recente e aí as pessoas utilizavam esse mecanismo de aproveitar o grande show pra criar um produto o programa de hoje passou rápido né e só assunto legal mas antes da gente terminar olha essa camisa aqui muito legal né ela é lá da Egg Camiseta vai lá no Instagram deles e acompanhe porque tem muita novidade um preço super acessível e vocês vão gostar muito e tem mais uma novidade que eu decidi contar agora também tem camisetas femininas então corre lá Egg Camisetas espero vocês no próximo fique com Deus fui um easy as pie lemon apple or cherry loving you is so very